Hoje vamos falar do tambor de fenda. É o nome dado a esse instrumento de percussão feito com madeira. Às vezes também é feito de bambu. São ocos por dentro e tem um som de tambor. Parece até mágica. O som do instrumento é semelhante aos tambores de tronco que eram escavados nas florestas. E foi aí que o nome foi dado. Há muitos anos. Foi dado por povos antigos da África e da América do Sul. Uau! Eu tô me sentindo sabe aonde? Numa floresta agora!